Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina E em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Com belas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso Eu te tirei Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sim, vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Acoprendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras doces Continuando os teus caminhos Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Onde e a minha dor de cada esquina Eu não procuro por coroas Eu não procuro por coroas Eu não procuro por coroas E as mãos das fortes E me importo por coroas E eu não procuro por coroas E eu não procuro por coroas Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei Te vai valer a pena, vai valer a pena Vai valer a pena, sei que vai, eu sei que vai Grande dia pra te enxergar, quando eu e você, eu e você Nós nos contaremos com ele naquele dia Quando eu e você, eu e você, cantaremos em uma salvação Eu e você, eu e você, eu e você Eu e você, cantaremos em uma salvação Você não vai valer a pena, você não vai valer a pena Você não vai valer a pena, eu e você, cantaremos em uma salvação Você não vai valer a pena, você não vai valer a pena Você não vai valer a pena, eu e você, cantaremos em uma salvação Eu e você, cantaremos em uma salvação Eu e você, cantaremos em uma salvação